Olá pessoal, muito prazer, eu me chamo Rafael, nós somos aqui do universo das suculentas e hoje nós vamos falar rapidinho aqui pra vocês sobre tamanho das suculentas como que algumas suculentas podem ficar em tamanhos maiores, outras podem ficar menores talvez você possa ter alguma suculenta aí na sua casa, coloca nos comentários você tem alguma suculenta que você já viu ela num tamanho bem grande assim talvez que alguém tenha ou talvez na internet e que talvez assim você não consiga fazer ela ficar tão grande assim você tem alguma suculenta aí na sua casa? Coloca aí nos comentários aí pessoal eu vou passar pra vocês aqui, o que eu vou passar pra vocês aqui é a experiência própria que nós conseguimos aí no cultivo das suculentas por exemplo, nós temos aqui a Dorothy, é que é a velha Dorothy e olha só, essa daqui você já tinha visto que é a velha Dorothy assim na cuia 18? desse tamanhão assim, olha só ou seja pessoal, é nada mais que o próprio cultivo dela, entendeu? por exemplo, aqui eu tenho elas menores o processo do crescimento da Dorothy, ó e muitas vezes é quase pra todas as suculentas, aqui ela tá em plugue pessoal, ó isso aqui é um plugue, tá bem molhado ele, ó aqui ela tá em plugue, certo? ela tá pequenininha do plugue nós sempre passamos ela de acordo com o tamanho dela, olha só aqui ela tá no pote 7 se você observar, ó, 7 cm de diâmetro nós vamos tirar ela do pote somente quando ela fechar todo o diâmetro do pote ali aí nós tiramos ela ou seja, não adianta eu pegar ela desse tamanho aqui e eu colocá-la na cuia 18 certo? pegar desse tamanho aqui e plantar na cuia 18 por incrível que pareça ela vai demorar ou seja, ela precisa a proporção ideal conforme o tamanho da planta é o tamanho do vaso que ela vai ser plantada aí a gente plantando 7 depois nós passamos ela aqui, ó, maior aí nós passamos ela pro 11 tá bom? então, se talvez uma das alternativas talvez a sua suculenta não tá crescendo tanto pode ser, de repente, o tamanho do pote ou o vaso que você está plantando ela segunda opção importante que daí é uma questão já de substrato, pessoal segunda questão toda suculenta ela precisa dos nutrientes necessários lá no habitat natural dela, lá, pessoal lá no habitat natural ela fica recebendo todos os nutrientes que ela precisa os macronutrientes e os micronutrientes como decomposição de folhas de várias matérias orgânicas ela vai sendo fornecido lá no habitat natural quando ela tá no vaso é a mesma coisa ela precisa desses nutrientes então, é interessante se ela precisa desses nutrientes a gente tem que favorecer através do substrato dá pra planta esses nutrientes então, talvez, é interessante você fazer uma troca de substrato um pouco mais frequente questão de seis meses cinco, seis meses se puder fazer a troca do substrato ah, mas eu não faço a troca do substrato ou então fazer a aplicação de alguma adubação para a suculenta tá bom? e terceiro fator importante para o crescimento terceiro fator importante é ver se aquela sua suculenta se aquela sua suculenta ela é uma suculenta de pleno sol ou talvez de um mais temperado não sol direto tem que ver também a sua região talvez se ela não esteja recebendo muito sol porque na verdade se ela estiver num local que ela tem muito sol e talvez ela tenha pouca irrigação pode acontecer também de ela começar a fechar a roseta dela assim ó vai fechar, 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 fechar ela fica bem compactada é uma suculenta que ela está no pleno sol tá bom? então, talvez ela precise receber uma irrigação um pouco mais frequente então, são tudo questões que você vai adaptando a sua suculenta você vai aprendendo a mexer com ela e cada suculenta é um jeito pessoal não tem uma regra básica assim ah, com essa suculenta você tem que fazer assim porque aqui nós falamos aqui do Rio Grande do Sul aqui tem um jeito talvez se você mora em outro estado é outro jeito de cultivar talvez mora lá no Nordeste no Norte é outro jeito cada local tem um jeito diferente de cultivar suculenta então, você vai vendo o que fica melhor aí pra você não tem uma receita mágica é que nem substrato não tem um substrato mágico que serve pra tudo e pra qualquer lugar não, não tem mais na frente vai ter um vídeo falando aí sobre substrato gostou das dicas aí pessoal? gostou? coloca aí nos comentários aí se você quer mais vídeos sobre dicas no cultivo de suculentas e cactos tá bom? agradecemos aí a todos que estão sempre acompanhando o nosso trabalho e sejam sempre muito bem-vindos aí o universo das suculentas gostou? deixe seu like não é inscrito? seja bem-vindo se inscreva aí no nosso canal universo das suculentas e cactos até mais pessoal